Olá, caro estudante! Continuando aqui nossos trabalhos, utilizando a técnica de integração por partes, vamos resolver mais um exemplo. Agora, vamos calcular uma integral definida. Vamos calcular a integral indo de 4 a 9 do logaritmo de y dividido pela raiz de y em relação a di. Note que nós precisamos fazer dois trabalhos. O primeiro é calcular a integral indefinida, depois calcular a integral definida. Então, vamos. Para o cálculo da integral indefinida, nós vamos utilizar a integração por partes. Com a seguinte escolha. Eu vou fazer u igual a logaritmo de y. e vou fazer dv igual a 1 sobre a raiz de y, dy. Perceba que a função v é a raiz de y, mas eu vou precisar fazer uma compensação aqui, porque a derivada da raiz de y é 1 sobre 2 raiz de y. Então, você vai ter que o v é igual a 2 vezes a raiz de y. Daí, usando a integração por partes, nós temos que a integral do logaritmo de y dividido pela raiz de y, dy, é igual a u vezes v, 2 raiz de y, logaritmo de y, menos a integral de vdu. 2 raiz de y deu 1 sobre y, dy. Resolvendo aqui a integral, a gente vai ter o seguinte, 2 raiz de y, no lugar de y, simplificando antes, né, para ficar mais fácil, 2 vezes a integral de 1 sobre a raiz de y, dy. Então, nós aqui voltamos aqui, vamos fazer a mesma técnica para encontrar o v aqui, uma vez que você saiba o dv, e aí você pode escrever, então, 2 raiz de y, logaritmo de y, menos 4 raiz de y, mais uma constante c. Então, aqui nós temos a nossa primitiva. Com a primitiva, você aplica o teorema fundamental do cálculo e calcula a sua integral definida. Então, vou copiar aqui a integral e vou fazer isso. Vou calcular, vou utilizar a primitiva, indo de 4 a 9. Agora, é o teorema fundamental do cálculo, f de b menos f de a. Então, nós vamos fazer 2 raiz de 9, logaritmo natural de 9, menos 4 raiz de 9, que esse é o f de b, menos o f de a. 2 raiz de 4, logaritmo de 4, menos 4 vezes a raiz de 4. Lembre-se que logaritmo de 9 é logaritmo de 3 ao quadrado, então, pode ficar 2 vezes logaritmo de 3. E o logaritmo de 4, logaritmo de 2 ao quadrado, vai ficar 2 logaritmo de 2. Então, eu vou escrever. 2 raiz de 9 é 3, então, vai ficar 2 vezes 3, vezes 2 logaritmo de 3, menos raiz de 9, 3, 4 vezes 3, 12. Cuidado com o sinal aqui, tá? Na segunda parcela, no segundo parêntese. Menos, 2 raiz de 4, 2, aqui vai ficar 2 logaritmo de 2, então, vai ficar 2 vezes 2, vezes 2, logaritmo de 2. E o 4 vezes 2 aqui é 8, então, vai ficar mais 8. Mais 8 aqui, esse sinal de menos, e esse sinal de menos, menos vezes menos mais. Então, você pode escrever. 2 vezes 3, 6 vezes 2, 12, logaritmo de 3. Menos 12, mais 8, vai ficar menos 4, menos, 2 vezes 2, vezes 2, 8, logaritmo de 2. Ok? É isso.